Uma escola municipal de Pouso Alegre, no sul do estado, foi a primeira escola de Minas Gerais a receber o projeto Cantos de Leitura. A iniciativa é uma parceria entre uma cooperativa de coletores de material reciclável de Pouso Alegre com uma fábrica de latas de alumínio e também a Prefeitura da cidade. O objetivo é incentivar a comunidade a ler cada vez mais. Isadora é aluna do terceiro ano da escola municipal professor Isabel Coutinho Galvão, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Esse cantinho da leitura é novidade por aqui, mas a estudante está se sentindo em casa. Ah, eu estou achando gostoso. É bom de ficar aqui lendo livros. A Beatriz também aproveitou o intervalo da aula para viajar na leitura. Qual livro que você escolheu? Lambidas, Rosnados e Moradias. E por que você escolheu este livro? Porque eu acho ele legal. O projeto Cantos da Leitura, da Rede Educare, conta com mais de mil livros novos, com temas variados, mesas, cadeiras e puffs confortáveis. Até uma cabana e fantasias foram disponibilizadas para as crianças incorporarem os personagens das histórias. Estou lendo um livro de contos para dormir. Por que você escolheu este livro? Porque eu achei muito legal. Um conto de um sonho. Por que você escolheu este livro? Porque ele é bom. E isso é transformador. Quando você entrega 1.200 livros para crianças que têm pouco acesso ao livro e à leitura, você está criando novos leitores. E esse é o nosso objetivo. Este canto de leitura que foi inaugurado na Escola Municipal Professor Isabel Coutinho Galvão é o primeiro do Estado. A iniciativa tem o patrocínio de uma fábrica de latas de alumínio para bebidas e o apoio da campa. O Pouso Alegre conta com uma unidade fabril de latas para bebidas e tampas. Conta com aproximadamente 150 funcionários na região. E ela possui também algumas cooperativas de catadores. Então por isso que a gente escolheu o Pouso para sediar o primeiro canto de leitura de Minas Gerais. Esse era um sonho da Maria Raimunda, que é fundadora da cooperativa de catadores de materiais recicláveis da cidade. Esse espaço foi um sonho meu há três anos. Desde que eu conheci esse projeto em uma cooperativa do Recife, eu sempre quis trazer para Pouso Alegre. Mas não tinha como porque o espaço da campa é pequeno. Então se esse projeto é um projeto que está com a inclusão do catador, aqui seria o legal ideal. Então assim, o canto de leitura é inaugurado dentro de cooperativas ou em escolas do entorno, de forma a promover melhoria de qualidade para o catador, para a família do catador e para a sociedade em geral. A escola que recebeu o cantinho da leitura fica no bairro São Geraldo e vai atender cerca de mil crianças da comunidade. O maior grupo de catadores estão aqui no São Geraldo. São Geraldo hoje tem 622 famílias de catadores. A inauguração do espaço foi marcada com apresentações musicais e teatrais. Quando contam são histórias, quando lindas são ideias. Esse projeto vem trazer para as nossas crianças uma oportunidade maior de leitura, de oportunidades, uma riqueza para eles ampliarem a criatividade, construir os seus próprios sonhos. Então com todo o apoio da nossa escola, os nossos professores, esse espaço será cada vez mais bem utilizado e eles vão levar isso para a vida deles. Agora a responsabilidade de dar continuidade ao projeto é da Secretaria Municipal de Educação da cidade. Agora a responsabilidade da Secretaria Municipal e do diretor da escola. Nós vamos ver uma pessoa que tem uma habilitação para acompanhar, porque é um projeto que a gente não pode deixar jamais com que ele morra. Nós temos que só fazer com que ele frutifique cada dia mais. Quando a gente monta um canto de leitura, quem recebe o canto é o dono do canto. As crianças e os educadores. Então a escola é dona do espaço. E eu vou te falar, nós temos quatro anos de canto de leitura, mais de 30 cantos de leitura montados no Brasil e eles estão todos funcionando. Porque ele é movido à educação. E quem faz educação? Professor, aluno, secretaria de educação, voluntários. Então o canto não para mais. Ele se mantém pela força da comunidade. Então o nosso papel é trazer os cantos. E o papel da comunidade é amar e cuidar. E fazer com que eles torne um espaço para muitos e muitos alunos e anos. E se depender dessa turminha, a leitura não para por aqui. Qual que é o próximo livro que você vai querer ler? Ah, eu acho que um tipo de ação, mais ou menos. Tchau, tchau.